Estamos recebendo aqui no estúdio, para um debate, para uma avaliação do que é a Expo Fred até este momento. Vera Cancian, da Comissão da Agricultura Familiar, Márcio Mendonça e o Rodrigo Mendonça, da Darampi, agência Darampi, que tem aqui em todo o trabalho de divulgação, de preparação, de pensamento, de divulgação e de planejamento da Expo Fred, um trabalho fundamental. Com eles vamos conversar a partir de agora, tendo também a possibilidade de novas inserções ao longo do nosso debate, com outras informações, porque a Expo Fred é muito dinâmica, tem muitos aspectos, e nós vamos abordar todos eles, como estamos fazendo desde a última quarta-feira. Vera Cancian, prazer em te receber no estúdio. Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite, Celso, a todos os colegas que estão aqui e a todos os nossos ouvintes. Márcio Mendonça, tudo bem, Márcio? Boa noite. Tudo bom, Celso, tudo bom, Verinha, Rodrigo? É um prazer pra gente estar de volta aos microfones da 95 e 9, só pra comentar um pouquinho. Durante nove anos fez parte também do corpo de profissionais da Luz e Alegria. Iniciei na Luz e Alegria em 93. e de lá, enfim, uma história bonita com a 95.9, principalmente, FM. Um prazer estar aqui e vamos bater um papo daqui a pouquinho e trazer informações também relevantes à Expo Fred 2016. Rodrigo Mendonça, fala Rodrigo, boa noite. Boa noite, Celso, boa noite, Verinha, Márcio, Vinícius e aos ouvintes do Complexo, que estão chegando e se deslocando de suas casas para a Expo Fred 2016. Estive, Rodrigo e Márcio, agora há pouco, questão de uma hora, um pouco mais, quem sabe, conversando com a Vera lá no pavilhão da agricultura familiar e passando lá por onde já tinha passado várias vezes. E toda vez que passo lá, eu me encanto com tudo que é produzido lá, Vera. E você sabe como a gente tem essa relação com a agricultura familiar. O que você pode avaliar até agora dos expositores, o que é colocado lá, do público, da comercialização e do sentimento das pessoas que colocam lá as suas esperanças de um trabalho que pode ser a vida deles, inclusive, Vera? Olha, Celso e ouvintes, vou começar pelo setor do artesanato, né? Também dei uma passada hoje, porque a gente sempre se preocupa, quando a gente convida as pessoas para participar da feira, a gente sempre tem também um sentimento de que essas pessoas saiam felizes daqui, porque o objetivo deles também é venda, né? Eles também estão aqui para expor o produto, mostrar e também a intenção é vender. Então, eu comecei pelo artesanato e fiquei muito feliz, porque mesmo ontem, anteontem, na quarta-feira que foi a abertura, já foi um sucesso para o setor do artesanato, ontem foi melhor e hoje, com certeza, foi melhor ainda. E voltando para o setor da agricultura familiar, conversando também com os expositores, da nossa preocupação de que eles tenham vendido bem e que retornem para a nossa cidade numa próxima feira, né? Assim, eu você via a satisfação no olhar. Teve expositores do Salão da Agricultura Familiar, porque vocês sabem que lá no nosso salão, nós temos produtos de R$ 1,00, até R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 100,00, né? Mas a grande maioria que circula lá dentro é valores pequenos. Mas, para vocês terem uma ideia, só um expositor, ontem, ele vendeu para R$ 11.000,00. Isso, gente, representa assim, ó, nossa, eu não posso dizer o que representa, sabe? Se fosse comparado com uma outra venda, num outro setor, mas para nós isso aí, só um expositor. Para nós foi assim, ó, e ele me disse, Vera, e hoje está sendo melhor que ontem? Ele disse, eu fui, ele saiu às 5 horas da manhã e foi buscar produto em Sarandi, para poder ter hoje e ter amanhã e domingo. E ele disse que não vai ter produto suficiente para chegar ao final da feira. Isso nos deixa muito felizes, Celso. E mesmo aqueles que vendem longe, Pinto Bandeira, né, que é longe, né, agudo, todos estão vendendo muito bem, muito bem. Então, porque assim, Celso e ouvintes, quando a gente se dedica, prepara uma feira, né, eu acredito que os meninos aqui não é diferente, a gente quer que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes, que aqueles que vêm para adquirir produtos de qualidade, achem os produtos de qualidade, e aqueles que vêm para oferecer produtos, também saiam daqui felizes, né, porque eles querem ganhar, eles querem construir novos negócios futuros, né, eu tenho um expositor lá dentro do Salão da Agricultura Familiar, que me disse, Vera, eu vendi para o ano inteiro, eu fiz negócio para o ano inteiro, Celso. Então, isso para a gente, deixa a gente emocionado, feliz, porque assim, ó, o Márcio está rindo de mim, né, mas valeu a pena, né, o cansaço, a dedicação, né, Márcio? Na verdade, Celso, se me permite, né, Claro, claro. Para os ouvintes, eu estou sentado de frente para a Vera, né, então, vamos dizer assim, para o telespectador, a gente está acompanhando aqui também com a FWTV, como é bonito ver a Vera falar sobre esse assunto, o brilho no olhar dela, vocês não têm noção, um brilho de paixão, é um brilho de conquista. E tem que ver isso de fato, né? Então, como a Vera comentou, para nós não é diferente também, porque nós estamos trabalhando, Vera, nós, da DAREP Comunicação Integrada, quero mandar um abraço para o Anderson, todos os meninos que fazem parte da nossa equipe, se me permite, vou, o Júnior, o Rafael, o Lucas, o Luiz Eduardo, a Tamiris, a Bruna, a Bruna e a Eduarda, a Eduarda, é isso aí. A gente viveu essa paixão também, velho. E quando nós nos reunimos com as outras comissões, porque fazia parte do nosso trabalho, transmitiu o sentimento de vocês. Qual é que era o sentimento que nós poderíamos apresentar nas peças publicitárias? Porque as peças publicitárias nada mais é do que você transmitiu o sentimento do que a feira está vivendo, do que as comissões estão vivendo, do que a Presidente Simônia estava vivendo, o Zene, o Jamil. E olhando para ti, me dá um sentimento tão puro, tão verdadeiro, assim, que todo o nosso trabalho, mesmo voluntário, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, o voluntariado de vocês da Imater, o voluntariado nosso da Darup, é justamente o nosso, a nossa satisfação é justamente hoje ver esse sucesso todo, ver esse sucesso todo desses expositores, os clientes que acreditaram que a feira ia ser um sucesso. Porque no meio do caminho, quando se cogitou fazer a feira, muitas críticas vieram, não é um momento favorável, crises de identidades, crises de identidades políticas, o empresariado mesmo pensando, poxa, vamos lá, e o que pode acontecer? E aí eu resgato, Celso, o discurso do Dom Antônio na abertura. Porque quando ele comentou, e eu ouvi alguém comentando antes, quando a gente estava vindo para cá, comentou na rádio, que o Parque Municipal de Exposições, Monsenhor Vitor Batistela, todo o empresariado frederiquense carrega um pouco dentro de si... Do sentimento do Monsenhor Vitor Batistela. O Dom Antônio falou muito, muito bem isso. E quando nós trazíamos essas perspectivas para os clientes que, empresariado frederiquense, acreditem na sua cidade, acreditem no potencial das pessoas, porque a gente acredita que uma empresa forte, ela é feita por pessoas. Com certeza. O produto é bom, mas alguém tem que pensar, alguém tem que negociar, fazer um bom negócio, sair um produto de qualidade. Nesse princípio que a gente começou a desenvolver todo o material. E eu só queria comentar, passando para o Celso novamente assim, a felicidade, Vera, que você está me passando. E o meu sorriso não é um sorriso de... Estou rindo do que a Vera, mas a Vera está completamente emocionada aqui, justamente porque o trabalho dela refletiu lá nas pessoas onde ela visita, que traz produtos, que tem todo o carinho no artesanato, levando um mini curso, dando uma orientação para uma produtividade, que hoje está aí o resultado, né, Celso? É, porque a gente também, Celso, fica com medo, né, Márcio? Dentro desse contexto todo que tu colocaste, vou convidar uma agroindústria. Eu vejo ali, eu tenho uma agroindústria, por exemplo, que está... A mulher tem um bebezinho de três meses e vem lá de Constantina, né? Então, é complicado você trazer esse pessoal aqui se ele não vender, né? Tu viu como é complicado você mexer com ele? E quando você vai lá e conversa, eles dizem, nossa, foi um sucesso, Vera, já é um sucesso. Por mim, podia terminar a feira hoje, eu ia embora feliz. Isso compensa. Vou rir mais uma vez, né, Celso? Né, Celso? Isso compensa. Mas como o Márcio falou assim, ó, Celso, eu gostaria de destacar também, que a gente tem um trabalho muito grande em equipe, né? Eu tenho, esse ano, Márcio, a gente ampliou os espaços, né? A gente estava apenas com o Salão da Agricultura Familiar. Esse ano, a gente assumiu um pouco o artesanato também, junto com a FGTAS. A gente assumiu aquele Salão da Alimentação Saudável. Os meninos estão trabalhando muito bem no setor do leite, no setor de produção de pequenos animais, ali com as galinhas. Até brincavamos, né, que ontem a raposa foi lá e comeu todos os ovos, desapareceram os ovos lá. Deixou as galinhas e levou os ovos, né? Mas, então, assim, a gente ampliou também o nosso espaço. Isso é bonito, né? Porque, assim, ó, é sinal que as pessoas, a comissão também acreditou no trabalho da Imater. Né? E nós estávamos, para vocês terem uma ideia, segunda e terça, com uma equipe de 30 pessoas trabalhando direto, para que isso pudesse ser apresentado, né? Esse resultado desse trabalho está aqui agora, né? O resultado de pessoas que se dedicaram. A minha equipe também, ó, o Jefferson está cuidando do setor do leite lá, né? Fez a equipe dele, dos colegas. O Matheus e a Bruna cuidando do setor, da parte das agroindústrias. O Alessio cuidando lá da parte do pescado, né? Dos peixes. E o Regional cuidando aqui de cima, cuidando do artesanato, da alimentação saudável. Plantas bioativas. É tanta coisa, sabe? Assim, é tanta gente envolvida. Celso, hoje nós estávamos em 30 aqui, colegas. Sabe, Celso, que na edição passada da Expo Fred, a gente também fazia parte da comissão. E aí foi construído o pavilhão da agricultura familiar. É tanto brigar. Essa mulher, eu vou te contar. Entrava nos assuntos e tal, não, empresariada e tal. Não esqueça do meu pavilhão. Mas no meu, desculpa, né? Do pavilhão da agricultura familiar. Eu queria voltar, eu quero voltar ainda antes desse fato, que eu acompanhei também, a Vera foi sempre uma defensora de ter esse espaço destinado à agricultura familiar. Porque para colocar a agricultura familiar na feira, já foi uma briga da Vera. É para ampliar esse espaço. Ainda antes de falar em pavilhão, não foi, Vera? Foi, foi. E graças a Deus, entenderam que a agricultura familiar é importante para a feira. E está aí o sucesso. Gente, as pessoas entram ali assim, ó. É um formigueiro, eu nunca vi coisa igual. É, e na edição passada, o tema era justamente a agricultura familiar, né? Era o ano da agricultura familiar. E assim, ó, a ideia, já que tu falou nisso, Márcio, a ideia é que nos próximos anos, na próxima já, a gente construa uma cozinha didática ali junto, né? Banheiros, cozinha didática, esse é o nosso projeto. Esse ano a gente montou uma cozinha, né? Em parceria com a Lober e com o jornal Folha. Montamos uma cozinha, a gente está dando cursos. Foi um sucesso também, Celso. Ontem a gente tinha... Com arroz e flor, né? Isso, com arroz e flor. Ontem tinha mais de 100 pessoas lá. Hoje também a gente só fez uma degustação dos produtos, também estava cheio. Amanhã vamos ter, domingo nós vamos ter também. Esse espaço também deu super certo. E aí nos motivou, não motivou antes ainda, mas motivou ainda mais a comissão a nós construirmos, então, uma cozinha que tenha um espaço onde as pessoas podem, dentro do Salão da Agricultura Familiar. Então, a gente vai melhorando cada vez mais, né, Márcio? E aí depois a gente pode sair da matéria, né? E mais uma vez, Celso, e mais uma vez os olhos da Vera, que ele enche de lágras, que sai aquele sentimento. Eu entendo essa fala da Vera como uma proposta e um desafio. E ela vai lutar por isso, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida, eu conhecendo a Vera como eu conheço. O Rodrigo, a gente está falando em construir, em melhorar a Expo Fred, que vem a cada ano sendo modificada, melhorada, aperfeiçoada. Assim como a Darup, né, que fez todo esse trabalho. O Márcio nem falou sobre isso ainda, né, Márcio? Não, ainda não, mas vamos bater no palco que está tão gostoso aqui, né? Não, você está contando para nós ali embaixo em off, Márcio, Rodrigo. Eu acho que é tão importante, quero que o Rodrigo fale também, sobre essa dedicação que a Darup está fazendo para a Expo Fred. É uma dedicação de uma empresa que vive, uma empresa precisa dos seus recursos, precisa comercializar, precisa vender, mas se doou para uma feira. Acho que isso é importante em toda a parte de divulgação. Explica como que foi, Rodrigo. Na verdade, assim, para entender um pouquinho, né, Celso? A gente está trabalhando há praticamente seis meses, né, por causa que ele começou final de novembro. Então, nós começamos as tratativas com a Simônia e com o Jamil e o Zene, que estiveram lá, falando, sim, do desafio que seria a feira, justamente pelo momento econômico, e que os recursos dela seriam muito limitados. Então, nós já teríamos um desafio inicial, que era trabalhar uma feira em um momento complicado da economia que se desenha, ou se desenhava até então, sem recurso para começar a parte fundamental, que é a divulgação de uma feira. Então, a partir disso, a gente já começou a imaginar, e sim, prontamente a gente também se colocou à disposição, fazendo esse trabalho voluntário, por conta, sim, de acreditar que a união de muitas forças e de muitas pessoas em prol de um bem comum, ele sempre dá uma grandiosidade maior, e o Frederico demonstra isso dia após dia, com diferenças, com pensamentos diferentes, mas sempre imaginando num bem coletivo e maior. A gente se colocou à disposição, sabendo, sim, de todos os desafios que seria. Então, a partir disso, a gente começou a imaginar o que nós conseguiríamos fazer, através de um mote, o que motivaria as pessoas a acreditarem no que a gente estava imaginando, e que hoje é uma realidade aqui no Parque de Exposições. Então, a questão de todas as pessoas olharem para uma crise, a pessoa que olhar de outras perspectivas, possivelmente, ele vai ver a solução para essa crise. Então, disso tudo, muito debate, muitas discussões, horas e horas trabalhando a finco, assim, nós ali, como o Márcio mencionou, todas as pessoas envolvidas da agência, chegamos à conclusão que as perspectivas gerariam oportunidades diferentes. E é o que, através da fala da Vera e através de N pessoas que a gente circula circula aqui dentro dos pavilhões e conversa, todos eles estão sentindo, sim, que hoje existe uma forma diferente para agir, para sair dessa situação. Então, isso é para nós que começamos desde o início, junto com toda a comissão e trabalhando, isso, sim, sem sombra de dúvida, sim, nos enche, sim, de orgulho, por estar fazendo parte desse sucesso da feira. Celso, eu acho que o resultado desse trabalho grandioso que é a feira, é esse trabalho de vocês. Com certeza, vocês passaram para a gente mesmo e para o público que está vindo aqui, que a questão não é a crise em si, mas é o que você vai fazer dela. Eu acho que vocês foram muito felizes e o resultado está aí no meu salão, só vou falar do meu, né? É interessante, Celso, é interessante que, depois de criada uma frase, perspectivas geram oportunidades, né? Carregada de sentimentos, carregada de significados, né? Ela parece ser muito simples, assim, né? Que nem o Rodrigo comentou, o mote. O mote nada mais é do que o que a gente gostaria de passar para esses empresários. E eu gostaria muito, em nome da comissão, acredito eu que eles me permitiriam, assim, que o nosso trabalho também, ele só foi importante no momento que os veículos de comunicação também abraçaram a causa. Porque nós somos sabedores que os veículos de comunicação também abriram espaços gratuitos também. Então, nós somos uma união de forças. Nós vivemos, sim, da comunicação, Celso, sem dúvida nenhuma, que nem você falou. Hoje, a agência da Arampe tem 30 clientes que a gente atende. Não só aqui do município, mas da região, Ijuí, Porto Alegre, Eldorado. A gente tem clientes em Brasília, para vocês terem uma ideia. E a grande maioria, claro, aqui de Frederico Vesfado. E a gente também sentiu essa angústia desses clientes, assim. Claro, nós temos indústrias que vendem para o Brasil inteiro, mas a crise está no Brasil inteiro. Não vivem exclusivamente da região. De Frederico, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, essa feira traria um ânimo a mais. Traria um upgrade. Traria um gás a mais. E eles acreditaram. E, durante as reuniões, o que nos surpreendia muito, que a gente ficou muito feliz, assim, que, dois meses antes de iniciar a feira, a gente fazia algumas reuniões de avaliação, assim. Então, o pessoal nos passava. Estamos com 82% dos estandes vendidos. Nossa! Show de bola. Vamos lá. Vamos dar mais gás. Vamos botar alguma coisa diferente. Vamos criar um GIF na internet. Vamos pegar um depoimento aqui. Os artistas começaram a mandar os áudios, enfim, a intensificação da mídia começou a se formar mais. Os jornais também, gratuitamente, todos eles aqui, com meia página, uma página inteira. E tudo o trabalho da Daramp também. Ó, o jornal tal deu uma página. Vai a Daramp e constrói a página inteira. O jornal tal tem um rodapé. Vai a Daramp e constrói o rodapé. Porque cada jornal, cada... E vamos ajustando tudo. E vamos nessa. E ela começou a tomar um corpo que a reunião, ali um mês, o pessoal já divulgou numa outra reunião. Estamos com 92% dos estandes vendidos. Nossa, cara, deu... Eu me arrepio até agora. Porque no decorrer, como eu falei, algumas pessoas também comentaram que a feira não aconteceria. Não, eu não vou expor e tal. Eu não vou expor. E isso aconteceu, com certeza absoluta. Vocês, vocês são testemunhas disso. Porque a nossa briga com um mote diferente era justamente de convencer essas pessoas... A vir. A vir. Poxa, você mora aqui. Você tem um... Vamos lá, vamos ajudar. Não, eu não vou participar. Graças ao bom Deus que todos os nossos clientes, com ramos de exposição, porque tem comércios também, Estão aqui e acreditaram na feira. Acreditaram na feira e estão aqui muito felizes. E aí, com o passar do tempo, faltando uma ou duas semanas, o pessoal já nos passou também. Estamos com 100% dos estandes vendidos e uma fila de espera de mais de 40 expositores. Você sabe o que isso significou para nós e significa ainda uma vitória de goleada de todas as comissões, de todos. Sejam eles da segurança, da limpeza, da infraestrutura, seja da agricultura familiar e seja nós da comunicação também. Porque é um gol de placa. Ontem, logo após o show, nós estávamos avaliando. Sabe que você, no momento de time, relax, dá uma saída e avalia todo aquele pessoal saindo. E você lá, caminhando, analisando todas as possibilidades, as oportunidades que surgiram. E, nisso, estava vindo a presidente, caminhando, assim, no meio do público, sozinha também. Isso já era meia-noite, um pouquinho e tal. Caminhando e tal. Encontrei ela e ela me abraçou tão forte, assim, e disse, olha, que lindo que está a nossa feira. Toda emocionada, sabe, porque a previsão do tempo era chuva, frio de rachar. E nós tínhamos tido aqui na cidade, há um tempo atrás, há uns meses, chegou um mês atrás, eu acho, uns 20 dias atrás, a arena pop rock, com frio de rachar. Muito frio. E aí, nós tínhamos ali fora também a polícia, enfim, e aí o pessoal aqui, num frio de rachar, no bico seco, que nem diz o outro, né? No bico seco, tomando uma aguinha. Eu querendo tomar um quentão e não podia. Querendo tomar um quentão e não queria. Então, assim, a gente está muito, mas muito feliz em poder estar com essa comissão. A nossa agência ficou aberta praticamente 24 horas, porque existiam algumas situações extraordinárias. Eu digo assim, situações extraordinárias do tipo, o pessoal vai viajar com as rainhas amanhã para Porto Alegre e precisa de um material diferente para eles, personalizados, porque vai ser entregue para uma autoridade. E aí, vai lá a agência e produz, manda, imprime, leva, porque no outro dia eles já teriam que estar em mãos para aquela personalidade. Aquele político, aquele empresário, enfim, pastinhas personalizadas, porque estavam em busca de patrocinadores, né? Então, mais uma vez, Celso, eu acredito, assim, que o meu agradecimento imenso aos veículos de comunicação, principalmente, né? Nós que fizemos parte da comunicação, ela só se fez o sucesso que nós estamos vendo, no brilho do olhar da Vera, no abraço da presidente Simônia, como os veículos de comunicação abraçaram tudo. Sem dúvida nenhuma, nós teríamos alguma rede social para administrar e todas as nossas mídias, eu falo nossas, porque com aprovação, claro, da Comissão Central, as mídias produzidas pela Darup foram para todos os cantos do Brasil, foram para todos os cantos do Rio Grande e, com certeza, para toda a região. Muito bem, estamos transmitindo pela Rádio Luz e Alegria M, 95.9 FM, Rádio Marabade, daí, e também transmitindo pela FWTV, que está transmitindo aqui, em tempo real, e depois colocará lá no site da FWTV, na Luz e Alegria, essas imagens e o nosso bate-papo aqui, que agora recebe o deputado Edgar Preto, com satisfação recebemos ele aqui no estúdio, para também conversar conosco, para passar a impressão do que está achando aqui nesse conferência. Tudo bem, com o senhor? Boa noite já, né? Boa noite, quero te cumprimentar, saudar os nossos ouvintes que estão sintonizados contigo, a nossa grande luz e alegria. Estou vindo agora, Celso, lá de Nonuai, onde também está se realizando a feira, saí de lá já para me informar do que estava acontecendo por aqui, me acompanhando a programação de vocês, escutei com atenção as manifestações aqui da Vera, do Márcio e do Rodrigo, falando da emoção da organização que vocês têm e estão participando. Eu agora vou ali no pavilhão da agricultura familiar, quero visitar os expositores. Aliás, Celso, eu tenho me dedicado muito na Assembleia Ativa a esse ofício, que é a possibilidade dos nossos agricultores que plantam e colhem ou produzem, e normalmente verem entrega para a grande indústria, industrializar e fazer a parte boa, que é a da comercialização. Frederico e toda a nossa região aqui, Celso, estão prestes a terem o SUSAF, que é a lei da agricultura familiar. O primeiro projeto que eu apresentei na Assembleia Ativa virou lei. Agora já, alguns municípios da nossa região já têm o selo do SUSAF, Frederico e Westphalen, Seberi, Iraí, Rodeio, Herbal Seco, é o que me vem agora, são municípios que estão prestes a ter, só faltam as últimas inspeções dos agentes da Secretaria Estadual de Agricultura. E nós vamos abrir as porteiras para que a agroindústria aqui de Frederico Westphalen, quando for na Expo Inter, não seja necessário mais um decreto do governador que naquele período de uma semana, o produto da agricultura familiar de Frederico não fará mal lá para a região metropolitana e assim sucessivamente. Então, acho que é um grande avanço, é a possibilidade do agricultor permanecer no campo, não só produzindo, não só naquela visão romântica de viver no campo, mas viver bem, viver com renda, com dignidade, viver feliz e ter a possibilidade das coisas boas que a vida oferece. Então, também estou muito satisfeito porque normalmente, Vera, quando se abre, quando se conscientiza da importância, da presença do agricultor, agricultura familiar num evento como esse, é sempre muito difícil. Na Expo Inter, também lembro, quando começou os expositores, agricultores na Expo Inter, eram algumas lonas lá fora, dispersas, sem organização, e agora na Expo Inter, que é a maior feira agropecuária da América Latina, Celso, é o local também mais visitado, onde se mais compra, mais se vende. Normalmente, os expositores que vão na Expo Inter voltam antes para casa porque vendem tudo o que levaram. E aqui na Expo Fred, estou vendo que não é diferente. Belo exemplo, Frederico, vocês aqui, organizadores, a organização da feira, estão de parabéns, e claro, a nossa luz e alegria que é sempre o grande canhão aí para divulgar esse grande momento que vive a nossa região. A Verinha pode falar muito bem sobre o que disse o deputado aí. Que bom que o SUSAV está prestes a ser aprovado aqui também, né? Assim como outros municípios já aprovaram e outros estão encaminhando. O significado disso é muito grande, né, Vera? É, o deputado, assim, quando fala da Expo Inter, né, vocês, nós estávamos comentando, deputado, aqui, nós também estávamos lá no fundão, bem escondidinhos, e na última feira foi uma briga muito grande, e eu dizia, querem ajuda da Emater, tragam a feira, tragam a agricultura familiar para frente, ou não tem Emater, e ficamos, né, Rodrigo, batendo o pé ali até o último dia. Nós conseguimos o pavilhão, nós abrimos a feira na quinta, o pavilhão foi entregue na quarta de noite, três horas da manhã, para montar tudo e fazer, e deixar prontinho para as agroindústrias para abertura. Mas também assim, ó, deputado, foi uma briga muito grande, um trabalho árduo, e que graças a Deus está aqui agora, o nosso salão está lá escrito, salão da agricultura familiar, ninguém bota o pé lá dentro, ninguém mais contesta o nosso salão, e como você estava falando, a questão, assim, ó, do SUSAF, Celso, para nós, ele é muito importante. Nós estamos prestes a chegar, assim, ó, a gosto, no máximo em agosto, com uma agroindústria enorme de queijos, onde foi o nosso pequeno agricultor, vendeu um pedaço de terra, para te ter uma ideia, e está aplicando 700 mil reais numa agroindústria de queijos e derivados. O outro agricultor também, queijos e derivados, 450 mil reais. O outro que tem, o Sim Municipal está passando para SIF, a questão de embutidos, também, 600 mil reais. Para você ter uma ideia, deputado, o quanto a nossa região, Rodrigo, ela é empreendedora. Nossos agricultores são empreendedores. Eu fico enlouquecida com isso, meu Deus, você botar 700 mil reais em uma agroindústria, né, isso é acreditar, Celso, é acreditar num projeto que vai dar certo, é acreditar nessas feiras, Rodrigo, que vocês fizeram, passar para nós, que ia dar certo, e vocês foram, assim, ó, felizes, Márcio, muito felizes. E está aí o resultado, deputado, ontem, os nossos agricultores voltaram a buscar produtos, porque venderam tudo. Que bom. E tu sabes, Vera, que tem uma preferência por parte dos consumidores em adquirir, em ter, em se alimentar com produtos que têm o sabor da colônia, como se fala, mas, normalmente, como não tem ainda, ou não tinha, essa possibilidade, é muito nas feiras. Agora, com o SUSAF, em breve, certamente, nós lá de Porto Alegre, da região metropolitana, poderemos entrar, Celso, num supermercado e encontrar o salame, o queijo, o mel, produtos aqui do interior que estarão lá. Esta foi a grande justificativa que nós utilizamos quando nós apresentamos na Assembleia da Ativa. E quero registrar aqui para todos os nossos ouvintes, o SUSAF, que é da nossa autoria, mas foi aprovado por unanimidade todos os deputados da Assembleia da Ativa, não só votaram a favor, mas militar, e o governador Tarso, quando sancionou, foi justamente com essa possibilidade. Claro que vivemos, né, Vera, um momento de angústias, né, o nosso MDA, que é o grande ministério criado para atender justamente a agricultura familiar, se fundiu, ele não tem agora uma pasta exclusiva, onde os agricultores possam, a agricultura familiar brasileira, poder continuar com essas políticas. Da mesma forma, quero dizer, não vamos parar de lutar, né, é assim que a gente sempre se constituiu, com muita luta, como a Vera falou, no início aqui começou pequenininho, começou lá fora, agora é a menina dos olhos das feiras, é o produto que o agricultor fabrica, que produz, enfim, e que tem a preferência dos consumidores. O mote da feira, Márcio, perspectivas geram oportunidades. A ideia era estimular exatamente essa questão de tornar a feira ainda mais uma oportunidade de vendas, de prospecção de negócio, de iniciar negócios aqui na feira e que sejam duradouros depois. Passou pela cabeça de vocês o que eu estou perguntando agora, no momento de escolher esse mote da feira? Com certeza, né, Celso. Claro que existem ramos de atividade que vendem mais na feira, que é o caso da agricultura familiar, isso é óbvio, né, e outros, claro, que são prospecção de negócios, né. Mas aí quando você entra aqui na feira, você depara com os tratores da Valtra ali, todos eles com vendido, 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 e aí tu depara com uma outra realidade também, né, uns tratorzão daquele tamanho lá, né. Então, não vamos generalizar que seria só alface, salão e peixe, né. Me permita, em parênteses, eu estive aqui nos animais, e tem uns animais lindos, os reprodutores, as vacas, cavalos, e as placas vendido, vendido, vendido. É tudo, sabe. Que interessante isso, estamos na metade da feira, né. É, na verdade, no início, esse mote, ele foi pensado porque todas as informações que chegavam para nós, era justamente dessa incerteza que iria acontecer logo ali. Porque estava uma, como eu falei antes, uma crise de identidade, assim, Zara, era uma crise de identidade. Para que lado a gente se joga, independentemente de ideologias ou não, era geral, porque não era um movimento político, partidário ou ideológico. Todos trabalhando em cima de um bem comum, que era o desenvolvimento da região, desenvolvimento da cidade. Então, ele chegou todas essas informações para nós, né. E a gente começou a pensar, poxa, o que nós vamos motivar os empresários a irem? Como que nós vamos motivá-los a dizer não? Eu acho que eles têm razão. E aí a provocação, porque se tu for analisar, perspectivas geram oportunidades, é uma provocação para o empresário. Se ele está aqui dentro, ele não está aqui dentro. Se o empresário, ele enxerga que ele tem uma perspectiva diferente, e ele acredita que, através desse esforço coletivo de todo mundo, vai gerar uma oportunidade, ele está aqui. Independentemente, sem ofender ninguém, pelo amor de Deus, não estou ofendendo empresa nenhuma de dizer que, pô, o cara lá disse que eu não fui e eu não tenho essa visão. Não, negativo. A nossa ideia de trabalhar com a Comissão Central foi justamente de provocar isso. Perspectivas geram oportunidade. Quem tem perspectiva? Quem tem perspectiva de um futuro melhor? Quem tem perspectiva de enxergar de um ângulo diferente o que está acontecendo? O deputado acabou de comentar aqui. Ele vai continuar lutando, porque ele tem uma perspectiva. E essa perspectiva que ele tem vai gerar uma oportunidade. Vai gerar uma oportunidade para a Emater, vai gerar uma oportunidade para N produtores da agricultura familiar. Então, neste sentido, um exemplo bom aí, Marcio, é a própria lei, que alguns chamam a lei pretinho, né? Essa lei do SUSAF está gerando muitas oportunidades para dezenas, milhares de pequenos agricultores. E ela trabalha numa cadeia, né? Isso é importante, assim, que a gente sempre fala do pequeno agricultor, mas ele é, hoje, acredito que é 70% que gera o alimento do Brasil. Então, ele, dentro da cadeia, ele é muito forte, né? Eu até ia brincar com a Verinha aqui, Celso. Dos projetos que ela está mostrando, eu acho que os pequenos produtores vão vir aqui para dentro do pavilhão daqui a uns dias, ou não? Não sei. Olha, se continuar assim... Investimento de 700 mil. Investimento de um pequeno produtor. O deputado comentou, está abrindo mercado para todo o Estado. Poderei ter os produtos lá em Brasalhães. Daqui a uns dias nós vamos ter o pavilhão da agricultura familiar. Daqui a uns dias nós vamos ter o pavilhão da indústria familiar. A gente vive visitando São José do Sul, Celso e Márcio, Vera e Rodrigo, que foi o primeiro município que aderiu ao SUSAF. É um município pequenininho, lá na região de Montenegro. Montenegro. E aí a primeira agroindústria do município e também do Estado foi a Herbon, que é uma indústria que trabalha com embutidos. Três meses depois que eles conseguiram o selo do SUSAF, aquela agroindústria, a Herbon, três meses passou a vender para 45 municípios, que vendia só interno com a inspeção municipal. Já tinha contratado seis funcionários e tinha trocado todo o seu maquinário. Estavam construindo mais uma parte para poder comportar mais equipamentos. É um avanço extraordinário. Isso não é de hoje. Não foi uma ideia iluminada que eu tive, porque eu sei, convivo com a realidade rural. E é um sonho, é uma reivindicação de muitos anos que nós conseguimos colocar toda essa expressão, essa expectativa num projeto que virou lei, uma nova lei da ação que o Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado do país. Isso, deputado, o senhor comentou seis empregos diretos. Claro. Mas quantos indiretos vão gerar? Bois. É o que vai vender lá o leite, é o que vai transportar o leite, é o que vai comercializar a embalagem, é o que vai vender o equipamento, os vendedores, a agência de publicidade que vai publicizar, é o veículo de comunicação que vai... Enfim, é uma cadeia absurda e com muita prosperidade. Vera, só para continuar nessa linha, você já vai falar, me desculpe, querida Vera. Sim. Essa oportunidade que a lei está possibilitando de vender em Porto Alegre, em todo o Estado do Rio Grande do Sul, ela vai fazer com que as pessoas tenham que ter, obrigatoriamente, uma mudança de pensamento também. Porque hoje se produz para Frederico Westphalen, para as filhas. A partir daí, Vera e deputado Rodrigo Preto, passará a se vender para todo o Estado. É preciso adequar essa nova realidade. E a pergunta é, os agricultores estão preparados para isso, na sua avaliação? Olha, na lei do SUSAF, nós não propomos nenhuma flexibilização da questão sanitária, porque nós queremos que a população consuma o produto da agricultura familiar, mas também com segurança. Uma das maiores polêmicas foi o questionamento que a equipe técnica nos fez. senão estava querendo flexibilizar. Então, o SUSAF não mexeu nisso. O que o município tem que ter, Celso, é o SIM, o Serviço de Inspeção Municipal, regulado conforme estabelece a lei. E tendo o SIM formalizado, adequado, com todas as instalações profissionais, enfim, dando essa condição de segurança sanitária, é o que é necessário para ter o SUSAF. Faz a inscrição, já tem 280 municípios inscritos que pediram formalmente adesão ao SUSAF. Mas a questão é a produção, doutor? Eu acredito que o agricultor está, sim. A questão é a produção em escala, porque você tem um universo e você vai ampliar esse universo. Claro, Celso, mas e quantas agroindústrias que estão na informalidade, né? Que estão vendendo escondido, que não podem colocar no mercado porque não tem a certificação. No momento em que o município, como o Frederico está nessa lista e os demais municípios da região tiverem essa condição, tiverem a equipe, tiverem o sistema do SIM organizado, né? Quantas outras agroindústrias que vão se formalizar, que já existem, e quantas novas, que o Márcio falava aqui, é que vão se encorajar, que vão ver viabilidade, é que vão entrar nesse mercado. Já foi dito aqui, o Rodrigo falou, em torno de 70% do alimento consumido no país vem de agricultores que produzem até 100 hectares de terra, né? O alimento cada vez mais escasso, cada vez mais gente precisando se alimentar. Eu sou um otimista, eu acho que quem resistiu, precisamos ouvir os ouvintes, há anos tão difíceis no campo, passará a ser, já está sendo, um privilegiado, porque o mundo precisa de alimento e de preferência, e essa também é uma luta nossa, alimento sadio, alimento com qualidade, não uma ração que muitas vezes a indústria coloca, grande, que também é necessário, que também gera emprego, que também gera divisa, mas eu me agarro e eu luto aqui com a agricultura familiar, porque é a possibilidade de continuar tendo gente na roça e vivendo feliz. Celso, na questão do SUSAF, deputado, assim, a gente aqui em Frederico é um caso um pouco diferente da região, porque, veja bem, se eu tenho uma agroindústria no município, é mais simples de trabalhar com uma agroindústria do que uma, no caso de Frederico, que nós estamos com 15 para se adequar ao SUSAF. E essas 15 que a gente está trabalhando, elas estão, assim, com algumas adequações que vai custar um pouco, né, então a gente vai demorar um pouquinho ainda, deputado, para nos adequarmos. Todas as agroindústrias. A grande maioria delas hoje, elas não estão, não é que elas estão erradas, não é isso que eu estou falando, Celso. Elas estão adequadas para o SIM municipal, porém, elas não estão com uma adequação para vendas fora, né, mas nós estamos no caminho, nós estamos nos adequando, né, nós temos, assim, várias empresas grandes, mas eu queria falar de uma empresa, Celso, assim, que também me enche os olhos de alegria quando eu falo dela. Recebi, domingo, às 8 horas da noite, a filmagem de um agricultor, Verinha, olha isso, ele filmou o caminhão, um truque chegando na propriedade dele com os isopainéis para montar o frigorífico dele, que ele começou com o SIM municipal, uma peça de 5 por 5, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. E hoje ele está montando uma, praticamente marcha em uma indústria. Ele dizia, velho, e ele dizia, ele dizia assim na filmagem, olha aquilo, olha aquilo, olha o tamanho daquele caminhão, nem ele acreditava o que estava acontecendo na propriedade dele. Gente, isso me deixa muito feliz, sabe, porque eu fico... Eu imagino, sem dúvida é motivo de alegria. O deputado veio me dizer que tem compromisso agora, infelizmente, poderíamos continuar, mas nosso tempo também está se esgotando aqui. Antes que o senhor vá, deputado, eu só quero deixar claro o questionamento que eu fiz. Talvez não tenha sido claro quando falei em oportunidade depois do SUSAP. Eu vejo que se o agricultor que vende hoje pelo SIM, ele tem uma escala de produção. E a partir do momento que ele tiver todo o Estado para vender, ele precisa entender que pode produzir mais e que vai gerar uma oportunidade, daqui um pouco mais emprego, daqui um pouco... Claro, com essas dificuldades, né, Nora? Sim, é o caso do Bisolo, já contei, né? Ele estava aqui, ele vendia só para o município, como SIM municipal. Hoje ele tem o CIF e ele está com uma indústria enorme, montada, porque nós não tínhamos ainda o processo do SUSAP. É uma questão de mentalidade, essa fólica. Não, para o poder crescer... Claro, lógico! As oportunidades também vão fazer com que o agricultor se movimente com outra perspectiva, que é o que tu estava dizendo. A censura, assim, é rigoroso o horário, né? É, o Morinha está me cutucando aqui. Não, é que na verdade eu acho que a gente tem que comentar com o deputado, porque se de repente ele sai, a gente diga, pô, mas vão ampliar e... E ouvir agora. Pô, aí ele sai ali e vai ouvir no rádio os caras dizendo, pô, se vai poder vender, vai necessitar. Tem uma outra logística, uma outra estrutura. Não é simplesmente pegar a produção, botar num porta-malas, e ir para o Bordalegue, né? É esse o entendimento que tem que se ter. O município tem que entender que vai gerar mais impostos se ele fizer um pequeno ou médio investimento. E o dono da agroindústria, o agricultor, também tem que perceber isso. Tem que ter essa visão, tem que querer empreender mais para ter outra possibilidade, né? Vocês que estão aí da comunicação, do Marcos, sabem como isso funciona. Eu aposto muito, eu estou esperançoso, para ter uma ideia, já são seis estados brasileiros que copiaram a nossa lei do SUSAF aqui, estão aplicando exatamente igual, em três deles, foi uma lei do executivo e outros três foram do leis nativo. Então, acho que é uma grande possibilidade. Estou esperançoso e muito feliz, porque aqui a gente fala do terreno que nos interessa um pouco mais, né, Vera? É verdade. Do lado, está aqui os lojistas, está aqui outros empreendedores, vendedores que estão ali na parte externa. Quem não veio, tem que vir, está organizadíssimo, está muito bonito. Obrigado pela visita, deputado. Um abraço. Sempre as horas, tá bem? Obrigado. Deputado Edgar Preto, também participando do nosso debate. Pessoal, estamos há quase uma hora conversando e o tempo passou que a gente nem viu, né? Mas é assim, é bom quando o papo é legal, o tempo passa mesmo. Eu quero me despedir de vocês, agradecendo pela gentileza de virem até o estúdio e elogiá-los, nem precisa. Todo mundo sabe, mas a dedicação que todos vocês têm pela feira. Começo por ti, Vera. Cumprimentos para aquele salão tão lindo lá e a gente passa lá toda hora e dá vontade de ficar lá dentro. Tão agradável que é. Vem voltar a conversar, tá bom, Vera? Obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, Celso. E eu gostaria de passar isso tudo que tu está falando para mim, para todos os colegas, todos, Celso. Aquele que foi lá pegar na enxada, no picão, aquele que bateu o martelo, aquele que levou água, aquele que se preocupou no escritório, que largou o seu escritório, o seu município, e que veio dedicar o seu tempo para que fosse esse sucesso que é hoje. Realmente, Celso, assim, eu queria parabenizar esses meninos que conseguiram passar. Eu não sei falar essa palavra que eles passaram, mas... Nessa frase aqui, eles passaram tudo o que a gente precisava, essa motivação que nós precisávamos. Parabéns, meninos. Vocês merecem. Obrigado, Vera. Márcio, a comunicação da Espo Fred, de fato, o show foi antes da feira, o resultado está aí, agora está sendo também. Cumprimentos, Márcio, a toda a equipe. Mais uma vez, muito obrigado, Celso. Muito obrigado, eu digo, em nome da comissão, muito obrigado à Luz e Alegria e aos comunicadores. Não elogio para a agência da UPE, eu digo assim que é um conjunto mais uma vez. Eu repito, afirmo, de que sem os veículos de comunicação isso também não teria acontecido. Porque a gente via no site da Luz e Alegria, tanto se entrasse do complexo, enfim, as publicações, as matérias, as revistas, eu digo as entrevistas que eram tidas, foram feitas com as comissões, enfim. E eu gostaria de agradecer a nossa equipe toda lá, né, porque confesso para vocês que foi forte o trabalho, assim, porque era puxado. Se a gente pegar a lista de e-mails, até uma hora eu posso fotografar e disponibilizar, assim. Era muita coisa mesmo, todos os dias. Um abraço para a Tássia, um abraço para a Patrícia, do Jornal Alto Uruguai. E faço o meu agradecimento muito forte a ela, porque a Patrícia também, ela estava com a programação dos 50 anos do jornal, estava um pouco afastada, mas logo após um pedido, e eu agradeço muito ela, porque ela acabou chegando à nossa equipe e ela fazia a ponte, porque ela é a secretária de comunicação da Associação Comercial, né, e ela também fazia a ponte com a gente e tal, então mandava para lá, vinha para cá e vai e volta e troca e muda e vamos lá. Eu gostaria de agradecer ao Anderson, nosso diretor de criação, nosso sócio da agência, o Anderson Marco da Silva, o Lucas Ferro, que foi um dos meninos que, digo assim, o Lucas foi o menino que ficou praticamente irresponsável por isso, assim. Vinha em meio a toda hora, chegou uma hora, assim, que ele quase estava surtendo lá, mas... Daí o Rafa, o Natercio, a Eduarda, a Tamires, a Bruna, o Dudu, o Rodrigo e o Márcio, muito obrigado, obrigado mesmo, e a Darupo está aí, firme e forte, com um longo caminho pela frente, que venham novas expofreds e novos desafios. Rodrigão, obrigado aí, cara.